PIPOQUENTOS LINDOS DO YOUTUBE ESTA COMEÇANDO O NOSSO DELICIOSO MAIS PIPOCA POO ALTO PIPOCANDO Hoje a gente vai falar sobre um diretor cult que todo mundo ama Bom, meu amigo, se você fala que é cult e não tem clube da luta na lista dos seus filmes preferidos Então você é um POSER POSER TOTAL É ele, o David Fincher Se você não sabe quem é o David Fincher, continua assistindo o vídeo Que aí você vai ser um cult David Andrew L. Fincher, ou David pros mais íntimos, nasceu no dia 28 de agosto de 1962 Em Denver, no Colorado, nossa, que informação importante, né? Ele é do signo de virgem e tem uma personalidade muito... Não, é brincadeira Quando o pequeno David tinha apenas 8 anos, ele assistiu um filminho com um nome difícil chamado Butt Cassidy Cassidy, alguma coisa assim É um clássico do faroeste, né? Ele resolveu começar a brincar com a câmera Mamãe, me dá uma tecpex E foi isso que Fincher escolheu pra vida brincar de tecpex Ele foi pra Berkeley, na Califórnia, né? A Berkeley Digital Film Institute Que também é um lugar de gente muito louca, né? E nós acreditamos que nada é coincidência Estamos de olho, David Fincher E com 18 anos, ele começou a trabalhar numa empresa de animação O nome da empresa era Cort Filmes, do John Cort Lá, ele ajudou na animação do Twice Upon a Time Bom, depois disso, o cara deu um boost na carreira dele Ele veio trabalhar na empresa de efeitos especiais Que todo mundo gostaria de trabalhar Eu também na ILM, mano Que é do George Lucas Que é do George Lucas Illusion, Light and Magic É, o moleque não era pouca coisa não, cara Já começou ajudando na produção dos filmes O Retorno do Jedi E Indiana Jones e O Templo da Perdição Dois filmes muito bons E ficou dividindo o teto, né? Morando junto com o George Lucas por 3 anos, né? Até fazer uma escolha duvidosa aí Que é ir pra publicidade Cara, o cara morou 3 anos com o George Lucas, mano Comeu ele por 3 anos Depois de uma publicidade Que isso? Bom, o que interessa é que o cara se deu bem Em 84 ele dirigiu um comercial para a American Cancer Society Ó, pelo menos ele não ficou do mal Não era publicitário do mal Não, puta roteiro legal É um feto fumando cigarro Serial Alguns produtores de Los Angeles viram o comercial Porque foi um comercial que bombou Eu tô brincando aqui que o roteiro é ruim Curtiram E chamaram o cara pra dirigir o documentário do Rick Springfield Um cara velha dos anos 80 que com certeza sua mãe conhece E o Fincher curtiu o lance da publicidade, né? Ele fez comercial pra Levis, pra Nike, pra Pepsi, pra Converse Um monte de empresa bilionária Enfim É, logo depois ele resolveu pro mundo dos videoclipes, né? Onde ele fez alguns videoclipes legais Pô, louco, né? Do cinema pra publicidade pro videoclipes Cara, e ele fez muita amizade também, cara Ele ficou amigão da Madonna, né? Fez vários clipes dela Incluindo os famosões Vogue e Express Yourself Bom, ele também fez clipe do Billy Idol, do Aaron Smith, do Nine Inch Nails E mais recentemente do Justin Timberlake E quanto a filme roladinho? O cara fez publica O cara fez clipe E filme mesmo, ainda reparou? Bom, filme mesmo, o Fincher sempre citou Alien como uma das suas maiores inspirações O filme Alien, né? E resolveu se aventurar em uma sequência do filme Flint Finch A gente também tá ligado 26 raças interagindo A terra é oca As naves já tão aqui A delígida do futuro Do passado Do presente Alien 3 de 1992 Foi o primeiro filme do Carinha Ele já tinha uma influência de Hollywood E conseguiu lançar de cara um filme grande, cara Eu gosto muito do Alien 3 Não, e é pesado, né? Porque você já leva nas costas, meu A responsabilidade de uma franquia, né? As pessoas tem os outros dois filmes como referência O filme custou 50 milha E arrecadou 159 milhões mundialmente Nos States, ele foi considerado meio arrecadou só 5 milhões e tomou um tomatão podre de 43% mas foi o primeiro acontece logo depois o cara se redimiu e em 1995 lançou o 7 7 pecados capitais que é a história de um serial killer que se diverte matando a galera de acordo com os respectivos pecados foi bonito filme de grande filme de polícia foi que ele viu o brother do bad pit e chamou o cara para fazer outros filmes depois não brother tipo churras na cidade é o curioso é que o papel do brad pitt né o do policial meus era pra ser do denzel washington que recusou o papel por achar que o roteiro era muito sombrio mas arrependeu depois que assistiu o filme na fila cara que tem a ver o brad pitt com o denzel o que é o critério para escolher outra paleta de cor não viajar o cara sabe qual foi o médico que serviu de consultor pela filmagem imagina o doctor e essa produção foi dos menes mesmo sério cara se lembra que eu não é brincadeira se lembra que ele achou do doctor rei que vergonha alheia que é aquele tipo de show que o cara bate na porta da pessoa aí corta uma câmera de dentro da casa que surpresa você aqui o orçamento de série foi de 30 milhões de notinhas verdes e arrecadou mais de 300 milhões de notinhas verdes a crítica amou o filme eu também foi recebido super bem ganhou em tv movie awards de melhor filme rolou até indicação para o oscar de melhor edição enfim cheguei o respeito da galera que o é quem chegou pelo alho é quem chegou pelo ar falou a agora eu quero a fé e você não o cara sabe fazer um negócio é o meu aqui tem uma meia-feira um quando eu tinha o rio deely que o nisso e público o interessante na resposta de planejado dois anos depois em 2020 não vem ter 6 meses dois dois anos dois anos depois 97 foi lançado vidas em jogo com michael doglas né o O personagem recebe de aniversário um cartão, né, pra um jogo. E aí várias coisas estranhas começam a acontecer, meu amigo. O filme também foi bem recebido, ele custou 50 milhões e arrecadou o dobro. Tá bom, né? Justo. A crítica curtiu também. Nosso querido Dave manteve a fama e os coquetéis a beira-mar. O cara, mano, foi pras estrelas. Em 1999 veio o tchan, 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 tchan. Clube da Luta, que todos amam, né? O Rolling Ar, muito bom. Na real, na época que ele foi lançado, não amaram tanto assim. Porque o Clube da Luta, ele foi considerado, assim, polêmico, por ser meio violento demais. Ele ficou pouco no cinema até porque... Exatamente. Exibiram pouco no cinema por ser um filme meio controverso, entendeu? Ele arrecadou só a metade do custo de 60 milhões. E ele é um filme muito bom, então, pô. Na boa, qualquer filme que for baseado em qualquer coisa do Palawiki, né, que é o escritor do filme, vai virar um puta Uê, beleza. Mas depois que saiu o IVHS, aquela fita gigantinha que sua mãe guardava e seu pai guardava... Que você assistia Rei Leão. Seu pai guardava filme por não escondido na última gaveta. Vem o DVD dele com o filme e aí vem o sucesso, né? Cara, Clube da Luta, na minha opinião, um dos melhores filmes. Eu sou cult. Não, um dos melhores filmes. Não sei se é um dos melhores filmes, mas é um filme muito bom. É... acho que é isso. Eu queria colocar um filme muito bom. É isso, essa é a minha opinião. Olha só como eu sou especialista. A revista Empire elegeu o Clube da Luta como o décimo melhor filme de todos os tempos. Não é pouca coisa. E a Entertainment Weekly fez uma lista com 50 DVDs essenciais. E eles colocam esse filme em primeiro lugar. Parabéns! A história é o seguinte. É um cara depressivo, né? Que faz amizade com um rapaz chamado Tyler Dungeon. Os dois fundam um Clube da Luta que é um bando de nego se batendo. O filme é conhecido pelo final foda, né? Que ninguém esperava. Até o autor Chuck Palauá e Nicky curtiram e falou que o filme deu uma melhorada na história dele. O Palau Nicky, né? Não, o que eu tava querendo dizer é que o Clube da Luta é cheio de simbologias, de significados. É um filme profundo. Então assista umas 10 vezes, conversa com as pessoas nos fóruns da internet. O que a gente propõe aqui, é você que for assistir o Clube da Luta, conta quantas vezes aparece o copinho do Starbucks. Existe um Tumblr, que é o Starbucks in Fight Club, né? A gente vai deixar o link pra quem quiser ver aí, que é bem legal. Uma coisa que eu acho muito foda nesse filme é assim, né? Quando ele tá falando que ele trabalha no cinema, é que ele gosta de colocar uns frames pornográficos pras pessoas assistirem, você sabe, né? E aí ele mostra como é que é. Ele coloca lá no final da projeção, aparece o frame. Quando o filme acaba, tá passando nos créditos, aparece um frame pornográfico. Não, ele enche o filme de piroca, meu amigo. Coisa que a gente faz aqui no Pipocano e você nunca percebeu. O Fincher depois ficou igual o Bruno Borg, que cansou de trabalhar na produtora dos outros e fundou a própria, a Indalible Cinema. Só que a dele deu muito certo. É, esse é o primeiro filme com ela, foi Quarto do Pânico, em 2002. Olha só que legal, eu aponto pra aquela câmera e olho pra essa. E aí o editor pode usar qualquer uma delas, olha só. Bem diferente da blusa, ele fez uma produtora bem legal com o filme, ele conta a história da mãe e da filha, né? Que compra uma casa nova e um quarto do Pânico. Que tem um quarto do Pânico, né? É, sim, um quarto com uma segurança especial, aquele quartinho de Pânico que tem as caras. E dois caras invadem a casa e a gente não vai falar mais porque senão é um spoiler danado, você não vai precisar mais assistir. E o que interessa pra você é que o filme custou 48 milhões e arrecadou quase 200 milhões. Puxa, puxa. Aqui, ó, é din-din pro cofre, né? Tem até a Kristen Stewart, que na época não era odiada ainda. Seu filme zodíaco de 2007 foi baseado em uma história real, a do serial killer dos anos 60 ou 70? 70. Que mata uma galera, manda umas mensagens confusas pela polícia. Foi um dos filmes de crimes mais famosos de São Francisco. É, dentro da cidade de Francisco fizeram uma pesquisa. Quando era o filme mais famoso lá. O filme arrecadou só 20 milhões a mais que o orçamento. Mas as críticas foram muito positivas. A história foi bem fiel à investigação e o clima dos anos 60 e 70 também foi bem reproduzido. Por isso que ficou um filme bacana de se assistir. No ano seguinte, 2008, né, ele dirigiu o sucesso, o curioso caso de Benjamin Button. É uma história de um rapaz que envelhece ao contrário. É meio bizarro, galera, mas fez sucesso. Eu adoro esse filme. É baseado no livro de mesmo nome, né? E tem o amigão Brad Pitt no papel principal, né? O filme arrecadou o dobro do orçamento e foi muito bem recebido. Também é um filme muito bom, recomendo pra vocês. Você que gostou de Forrest Gump, é uma história Forrest Gump. Você vai assistir, você vai entender o paralelo. Você vai falar, nossa, como aquele cara fez um paralelo na... O Brad Pitt levava 5 horas na maquiagem a cada dia de filmagem. E outra coisa interessante é que quase ele perdeu esse papel por de outra volta. Logo depois, em 2010, a história do querido Mark Zuckerberg virou filme. Muito bom, inclusive. A gente conheceu mais de como começou o Facebook, né? E o Fincher ficou com essa responsa. E mandou bem, na minha opinião. Deu a perceber que as coisas não foram tão perfeitas. Teve muito babado, muita confusão, muita coisa louca por trás do Facebook. E eu assisti esse filme com pessoas que, após a projeção, ficaram com muita vontade de excluir a conta e voltar para o Orkut, dada a escrotidão e putrefação da alma deste ser humano. Chamado Mark Zuckerberg. Alerta moralismo, alerta moralismo. Não, calma, alerta... Não, a coisa é você ser moralista. A coisa é você fazer um contrato para passar a perna no seu sócio. Então você também não tem que usar as calçadinhas da Zara. Ok. O filme fez um baita sucesso, custou 40 milhões e arrecadou mais de 220 milhões. Teve 8 indicações ao Oscar e ganhou 3 em melhor roteiro. Adaptado, né? Melhor trilha e melhor edição. Sabe o que eu fico pensando, velho? O cara que editou a rede social tem o Oscar e o Leonardo DiCaprio não. Cara, isso é uma coisa meio triste, né? Imagina, assim, o Leonardo DiCaprio às vezes... Ele deve se pegar na madrugada. Falando, puta, vou aprender Final Cut, cara, porque tá foda. Mentira, DiCaprio, você é um dos melhores atores, na minha opinião. Eu gosto muito de você. E aí o Fincher ficou mal acostumado com o sucesso em 2011 e lançou o Millennium, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. Olha que nome forte. E que um jornalista e uma mina hacker loucona resolvem investigar o desaparecimento de uma mulher que sumiu há 40 anos. Coisa de Brasil, assim, acontece em cada esquina. É uma trilogia baseada nos livros do Stag Larsson, né? E foi outro filme polêmico, muito violento. Quem foi ver no cinema com os pais passou vergonha, porque tem aquelas cenas que você não gostaria de ter os seus progenitores presentes. A Luna Imara se transformou, né? Ela que costumava parecer toda bonitona, virou uma gótica com cabelo curtinho, uma coisa diferente, meio emo, né? Feito com 90 milhões, ele arrecadou mais de 230 milhões, né? A crítica aprovou, tá com 86 no tomatão, né? E a galera aguarda uma sequência. Então, por favor, acelera isso aí, que é a gente que trava aquela bagunça, não. O próximo filme que já tá pra lançamento agora, pra esse ano ainda, se você estiver assistindo depois, você já viu, deixa aqui nos comentários, né? É o Kuben Affleck Garota Exemplar, né? Que ele é suspeito do desaparecimento da sua própria esposa. Daqui a pouco a gente vai assistir e vai dar uns pitacos, né? Ainda não estreou. Muita gente não sabe, mas o Fincher dirigiu os primeiros episódios e é produtor da série House of Cards. Então, se você assistiu e achou muito bom, é porque é muito bom mesmo ele que dirigiu. É um super sucesso no Netflix, inclusive. Até o Obama ver. É, agora no Emmy, recebeu o Emmy, não sei se recebeu o Emmy, mas foi indicado pro mundo. Bom, caso você precisasse de algum motivo pra começar a assistir a série House of Cards, esse já é um bom motivo. Cara, uma coisa sensacional sobre o Fincher é que o estilo dele é muito foda. Nos filmes dele, frequentemente terminam com um suicídio ou uma tentativa, né, de suicídio. Ele adora gravar em ângulos baixos, você pode ver que isso é uma coisa, uma tradição dele. Ele é um cara perfeccionista pra caramba e os atores, eles costumam ralar muito, porque eles têm que fazer várias vezes a mesma cena. Não é aquele diretor que bota a câmera e fala rodando e resolve. É, tem muita coisa que o ator pode colaborar, não. Ninguém vai colaborar em bosta, hein, o meu que escreve. Três dos seus filmes são sobre serial killers, né, ele curte o tema da morte sangrenta. E ele pica na ideia de exibir os créditos em forma de slide. E é isso, gente, não confundam o David Fincher com o David Lynch, porque você irá parar num mundo bizarro. Saiba bem, exatamente. É um outro, é um próximo filme. Estamos falando do clube da luta, depois a gente fala do Lynch. Tem algum diretor que você quer conhecer um pouco mais, né, escreve aí pra gente. Já tem um monte de gente que deu sugestão, a gente tá correndo atrás pra fazer de todo mundo. Steven Spielberg, George Lucas. Daqui a pouco a gente faz outro diretor que você quer. O seu diretor queridinho já já aparece aqui, tá bom? Só esperar. Gostou desse episódio? Deixa aí seus comentários, um like, divulga pros seus amigos no colégio. Continua assistindo a gente, porque a gente faz esse programa com muito pipoca e sal. É isso, tchau. E amor, e amor também, não tem amor? Pipoca e sal, obrigado e tchau. Tem amor ou não tem amor nesse programa? Tem amor, rola? Tem amor em São Paulo. Não é isso que você fala nos bastidores, não é isso que você falou hoje no hotel. Você tá na frente da câmera. Beba, deixa eu explicar um negócio pra você. Aquilo ali é o que é o nome de filmagem. Acabou, acabou o pipoquinha. Acabou. Isso, lembre o pote que a gente sempre fome pipoca. Nossa, ela tá comendo muito milho. Tá gravando? Ai, que linda. Tá gravando? Olha isso. Olha lá, viciamos o cachorro na pipoca, galera. Ah, ela tá cuspindo tudo milho. Ela fez igual a minha, ela encheu a boca de milho e cuspiu tudo. Fantástico, gente, nossa. Olha que bonitinho, cagou tudo.